Ao se ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Nesse olhar neigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não dou o direito Pensando em você Olhando seus olhos tão lindos E de luz dos meus Que bomba de louca que eu tenho E dê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Os meus olhos querem te ver Princesa A musa dos meus pensamentos E preto a chuva ao vento Pra poder um pouco te ver Simbora E agora não dou o direito Pensando em você Olhando seus olhos tão lindos E de luz dos meus Que bomba de louca que eu tenho E dê-la comigo E dê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Os meus olhos querem te ver Princesa A musa dos meus pensamentos E preto a chuva ao vento Pra poder um pouco te ver Simbora E agora não dou o direito Pensando em você Olhando seus olhos tão lindos Perdi todos os meus Que bomba de louca que eu tenho De dê-la comigo Galar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Os meus olhos querem te ver Princesa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Os meus olhos querem te ver Princesa A musa dos meus pensamentos E preto a chuva ao vento Pra poder um pouco te ver Simbora Simbora E agora não dou o direito Pensando em você Olhando seus olhos tão lindos Perdi todos os meus Que bomba de louca que eu tenho De dê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Os meus olhos querem te ver Princesa A musa dos meus pensamentos E preto a chuva ao vento Pra poder um pouco te ver Simbora No meu ciário encontrei Um gás de amor Um gás especial Que me aconteceu Fez um lindo romance Tem um dança e sabor Vive em meu coração Que é do de ser Eu chamo Como eu a chamo Deus te agradeço Por ela me escuta Eu amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me ama Simbora No meu ciário encontrei Um gás de amor Um gás de amor Um gás especial Deus te agradeço Deus te agradeço Por ela me escuta Eu amo Como eu a amo Como eu a amo Deus te agradeço Por ela me escuta Por ela me ama Simbora 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 Eu amo Simbora Simbora Eu amo No meu ciário Simbora Como eu a amo Simbora Como eu a amo Simbora Eu te agradeço Eu te agradeço Por ela me escuta Por ela me escuta Simbora Simbora Eu amo Não sorris Não sorris Não pense Eu estou aqui Liga Que não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe Sem se ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem sair Veja que a saudade Subirou toda a vontade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar no dia De tristeza e agonia Nessa vida que passei Não sorris Não pense Eu estou aqui Liga que não saio Sem você Longe Longe Eu sei O que ontem passei Longe Sem se ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem sair Veja que a saudade Subirou toda a vontade Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar no dia De tristeza e agonia Nessa vida que passei Não sores Não pense Eu estou aqui Liga que não saio Sem você Longe Longe Eu sei O que ontem passei Longe Sem se ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Sobrou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar um dia De tristeza e agonia Nessa vida que passei Não chores Não pense Eu estou aqui Diga que não saio Sem você Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Sobrou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar um dia De tristeza e agonia Nessa vida que passei Mãe Noite de abril, procurei remédio na vida, loucura Com uma boa noite, em uma voce, aqui na zona sul A água do amor, é com outro amor, e a gente se furia Vem curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, na vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Pensaram suas fotos, sozinho de novo, se me quis sair Não saí, nem quis erros, já nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boa, aqui na zona sul Eu me pedi mais, e não consigo, me lembrar sequer Qual o meu amor, daquela mulher, a flor da noite, da boate azul Doite de abril, procurei remédio na vida, loucura Com uma boa noite, em uma voce, aqui na zona sul A água do amor, é com outro amor, e a gente se furia Vem curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, na vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Pensaram suas fotos, sozinho de novo, se me quis sair Não saí, nem quis erros, já nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boa, aqui na zona sul Eu me pedi mais, e não consigo, me lembrar sequer Qual o meu amor, daquela mulher, a flor da noite, da boate azul Doite de abril, procurei remédio na vida, loucura Uma boa noite, em uma boa, aqui na zona sul A água do amor, é com outro amor, e a gente se furia Vem curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, na vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Pensaram suas fotos, eu sozinho de novo, eu tive que sair Não saí, nem quis erros, já nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boa, aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo, me lembrar sequer Qual o meu amor, daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Nós, e veja que a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Esta dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, na separação Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela nosse, beija em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Vou dormir para não ver, como um homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Garçom, olhe e veja que a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Esta dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, na separação Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa E não quero que ela nosse, beija em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Vou dormir para não ver, como um homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Garçom, olhe e veja que a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Esta dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, na separação Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa E não quero que ela nosse, beija em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Vou dormir para não ver, como um homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Garçom, olhe e veja que a orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Esta dama, já me pertenceu, e o culpado fui eu, na separação Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Hoje, eu choro de ciúmes, ciúme até do perfume, ela deixou no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa E não quero que ela nosse, beija em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar Vou dormir para não ver, como um homem me abraçar Vou dormir para não ver, como um homem me abraçar Numa noite fria, soluzando te dei meu adeus No teus olhos o planto caía, quando meus lábios beijavam os teus Esta noite eu guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida Trago ainda gravado na mente, a nossa triste e cruel despedida Longos anos passaram tristônios, e a seu lado eu não pude voltar Quando o dia morrer em meu sonho, vós te disseram que eu tinha mudar Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti Venha conhecer a casa do moleque Numa noite fria, soluzando te dei meu adeus No teus olhos o planto caía, quando meus lábios beijavam os teus Esta noite eu guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida Trago ainda gravado na mente, a nossa triste e cruel despedida Longos anos passaram tristônios, e a seu lado eu não pude voltar Quando o dia morrer em meu sonho, vós te disseram que eu tinha mudar Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti Venha conhecer a casa do moleque Numa noite fria, soluzando te dei meu adeus No teus olhos o planto caía, quando meus lábios beijavam os teus Esta noite eu guardei por lembrança, como a noite mais triste da vida Trago ainda gravado na mente, a nossa triste e cruel despedida Com os anos passaram tristônios, e a seu lado eu não pude voltar Quando o dia morrer em meu sonho, vós te disseram que eu tinha mudar Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti Venha conhecer a casa do moleque Se algum dia a minha terra e eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração, alegria de chegar E rever a terra onde eu nasci E correr como criança nos verdes campos do lugar E rever encontrar a sorrir para mim E o meu amor na estação a lhe esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar E o meu amor na estação E o meu amor na estação Quebra encontrará a sorrir para mim E o meu amor na estação a lhe esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar Quebra encontrará a sorrir para mim E o meu amor na estação a lhe esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar Música Quebra encontrará a sorrir para mim E o meu amor na estação a lhe esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar E rever os momentos de alegria O meu amor a passear Nos verdes campos do lugar Música 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 Ali está Aquele amor que pertenceu a minha vida Aqui em outrora eu chamava de querida Fiquei sem preço quando ali a avistei Música Ali está Distribuindo seu amor neste recinto Música Música Ali está A mulher que eu tanto amei Música Agora Agora Quero estar como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Para mim Para mim ela é de gelo Não posso mais apelo Maldar Com ela só sendo um garantido Música 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 Ali está Aquele amor que pertenceu a minha vida Aqui em outrora eu chamava de querida Fiquei sem preço quando ali a avistei Música Ali está Distribuindo seu amor neste recinto Música 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 Ali está A mulher que eu tanto amei Música Agora Quero estar como queria Com a vida que ela pediu a Deus Música Pois eu lhe dava o pão de cada dia Música Não posso perdoar os erros seus Música Repare como ela está chorando Música Mandou-me um recado por um amigo Música Para mim ela é de gelo Não posso mais apelo Maldar Com ela só sendo um garantido Música 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 Ali está Aquele amor que pertenceu a minha vida Aqui em outrora eu chamava de querida Fiquei sem preço quando ali a avistei Música Ali está Ali está Distribuindo seu amor neste recinto Música 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 Ali está A mulher que eu tanto amei Música Agora Quero estar como queria Com a vida que ela pediu a Deus Música Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Para mim ela é de gelo Não posso mais apelo Não posso mais apelo Mandar com ela só sendo um garantido Música 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 Ali está Aquele amor que pertenceu a minha vida Aqui em outrora eu chamava de querida Fiquei surpreso Fiquei surpreso quando ali a avistei Música 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 Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Prepare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Para mim ela é de gelo Não posso mais apelo Maldar com ela só sendo um garantido Música 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 Sei que queres parte E deixar-me em saudade Mas vai se arrepender E se for a chorar Eu só vou te deixar E depois se beijar Para poder respirar E voltar a se beijar Esperar a rotina Sei que em breve virás Então vez me buscar Vou até estranhar E se for a chorar Uma das voltas pra mim Não adianta só a ti Pois mais tarde talvez Não irás me encontrar E vai ser o final Ah meu amor E tanta solidão Voltas Voltas, voltas pra mim Não adianta só a ti Pois mais tarde talvez Não irás me encontrar E vai ser o final Ah meu amor E tanta solidão Sei que queres parte E deixar-me em saudade Mas vai se arrepender E se for a chorar Eu só vou te deixar E depois se beijar E depois se beijar Para poder respirar E voltar a se beijar Esperar a rotina Sei que em breve virás Então vez me buscar Vou até estranhar E se for a chorar Uma das voltas pra mim Não adianta só a ti Pois mais tarde talvez Não irás me encontrar E vai ser o final Ah meu amor E tanta solidão Voltas, voltas pra mim Não adianta só a ti Pois mais tarde talvez Não irás me encontrar E vai ser o final Ah meu amor E tanta solidão Casa do Bolero Sinto que é grande A tristeza E intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inverno Em nada mais Posso crer Para a mina desistir Somente eu sei dizer Porque vivo tão triste Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Despreza E mais nada Amargura Vou marcando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Amargura Um medicino cruel Minha alma Amargura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Ninguém de mim Tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão A solidão Amargura Despreza E mais nada Vou marcando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando Vou caminhando tão triste Na noite escura Um medicino cruel Minha alma Amargura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Ninguém de mim Tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz Que carrego Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Despreza Despreza E mais nada Vou marcando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Um medicino cruel Minha alma Amargura Amargura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Ninguém de mim Ninguém de mim Tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz E a vida de mim E a vida me deu E a vida me deu Se ela me deu Se ela preferiu Se ela preferiu Ficar sozinha ou já tem um outro alguém Se nos meus braços eu não tenho marinha Agora eu te perder É o meu troféu, é o que ressou É o que me aquece sem me dar calor Se ela pire sua dor Eu trago a minha dor Se a sala, o quarto, a casa está vazia A dorzinha, um corredor Se nos meus braços eu não tenho marinha Agora é minha dor É o meu troféu, é o que ressou É o que me aquece sem me dar calor Se ela pire sua dor Eu trago a minha dor Se a sala, o quarto, a casa está vazia A dorzinha, um corredor Se nos meus braços eu não tenho marinha Agora é minha dor A dorzinha, um corredor É o meu troféu, é o que ressou É o que me aquece sem me dar calor Se não tenho meu amor Eu trago a minha dor Se ela preferir ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se nos meus braços eu não tenho marinha Agora é minha dor Agora é minha dor É o meu troféu, é o que ressou É o que me aquece sem me dar calor Se ela pire sua dor Eu trago a minha dor Se a sala, o quarto, a casa está vazia A dorzinha, um corredor Se nos meus braços eu não tenho marinha Agora é minha dor A dorzinha, um corredor Não foi o meu se amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas chamar me faz feliz O amor é um laço a pé Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, se ilumir Seu amor é desse jeito banhoso Sabado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, em momento Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou esquecer nunca mais Se amar foi um erro Foi o meu se amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas chamar me faz feliz O amor é um laço a pé Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, se ilumir Seu amor é desse jeito banhoso Sabado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, em momento Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou esquecer nunca mais Se amar foi um erro Foi um erro se amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas se amar me faz feliz O amor é um laço a pé Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, se ilumir Seu amor é desse jeito banhoso Sabado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, em momento Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou esquecer nunca mais Não posso ver se triste Porque me manda Meu semblante infeliz Meu doce amor Me causa pena ao planto E tu derramas E se esse te angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Sinto e tristeza Não quero que a incerteza Me faça chorar Nós dois Amor julgamos É terra a meter E se os mortos amados E se os mortos amam Antes da morte Amamos mais Se morreres primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E se arrega aí Todo Planto que mostra Sua tristeza Para que Todos saibam Do que eu sofri Se eu morrer Primeiro Eu te prometo Escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei Com sangue Onde dá sangue No coração Muere por ver Me tristeza Porque me amada Nós dois Nós dois Amor julgamos É terra a mente E se os mortos amados Amamos Amor julgamos Amor julgamos Amor julgamos Amor julgamos Sobre o meu peito Sobre o meu peito E se arrega aí Todo 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 Tudo que mostra Sua tristeza Para que Todos saibam Do que eu sofre Se eu morrer primeiro, eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com que dá sangue no coração Muere por ver, me triste, porque me mata Não quero que la guia tira morar Nós dois, amor, sonamos eternamente E se os mortos amam, amamos a morte Amamos mais Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia eu conheci alguém A quem logo de meu coração Hoje sofro por amar demais A você que não me soube da A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém Ninguém Jamais amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Não chorava de amargura, não Mas um dia eu conheci alguém A quem logo de meu coração Hoje sofro por amar demais A você que não me soube da A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar A ternura imensa que eu lhe dei Amar como eu amei Ninguém Ninguém Jamais amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia eu conheci alguém A quem logo de meu coração Hoje sofro por amar demais A você que não me soube da A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar Amar Como eu amei Ninguém Usa mais amor Pena Pena Como eu penei Ninguém Usa mais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia eu conheci alguém A quem logo de meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não me soube da A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar A ternura imensa que eu lhe dei De contas de cada dia Procurou, ansioso, alegria E desgarrada, desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou E o conheço o impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que sinto agora E me faz de tudo pensar Sou uma alma que chora Por não perder o olhar Esse olhar cativante Posso ir de toda alegria Se me olhasse um estrange Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não perder o teu amor Por não perder o teu olhar Por não perder o teu amor Por não perder o teu olhar Super lembrança da casa O bolero Faça um favor De me deixar em baixo Já lhe amei Não lhe amo mais Agora chega Vem me abusar Já lhe amei Não lhe amo mais Sai de mim Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Segundo Brasil Faça um favor De me deixar em baixo Já lhe amei Não lhe amo mais Agora chega Vem me abusar Vem me abusar Já lhe amei Não lhe amo mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Segundo Brasil Passa um favor De me deixar em baixo Já lhe amei Não lhe amei Não lhe amei Não lhe amo mais Agora chega Vem me abusar Já lhe amei Não lhe amei Sai de mim Sai de mim Mulher ingrata Eu não lhe amei Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Segundo Brasil Eu não lhe chamar Passa um vapor De me abusar De me abusar Já lhe amei Já lhe amei Já lhe amei Não lhe amo mais Sai de mim Mulher ingrata Mulher ingrata Eu não lhe quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais lhe chamar Segundo Brasil Música A CIDADE NO BRASIL Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queiras não te esquecerei Nem mesmo o calor deu nos braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passam irão conseguir Tu não entendes que é triste chorar e sofrer Terei um castigo na vida lembrar-me de ti Já implorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto planto por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Mas aí florei, eu já cansei de esperar Eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto planto por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Mas aí florei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, eu já cansei de esperar Eu já chorei, não posso me conformar Tu não sabes quanto planto por te derramei Embora tu não me queiras não te esquecerei Mas aí florei, eu já cansei de esperar Ela me acorda com um beijo gostoso Sabor de café Se tenta outra vez do meu lado E diz que me quer O relógio me aperta, mas eu não resisto Por ele eu despeço qualquer compromisso Por ela e por esse prazer Ela deixa o meu coração apaixonado Meu corpo dependente do seu acostumado O desejo está sempre presente Mas prende nós dois E nesse momento não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Não tem hora certo Basta só um olhar acessado E a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabão de café E a gente se ama Ela deixa o meu coração apaixonado Ela deixa o meu coração apaixonado Meu corpo dependente do seu acostumado O desejo está sempre presente Mas prende nós dois Mas prende nós dois E nesse momento não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabão de café E a gente se ama E a gente se ama O desejo O desejo está sempre presente O desejo está sempre presente O desejo está sempre presente Mas prende nós dois E nesse momento não dá pra fugir Não dá pra fugir Não dá pra fugir E na hora certo Não dá pra fugir Ela deixa o meu coração apaixonado Meu corpo dependendo do ser acostumado O desejo está sempre presente, mas prende nós dois E nesse momento não dá pra fugir Não dá pra deixar pra depois O nosso amor é sempre assim Não tem hora certa Basta só um olhar atiçado e a gente começa O nosso amor é sempre assim Você vem e me chama De manhã com sabão de café E a gente se ama Eu nunca me amei assim E mudei do mundo de mim E o escravo eu cuido de mulher E mesmo assim Ela me abandonou Zumbou do meu amor E a minhas férias eu imborei Fica comigo Meu amor Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora E jamais voltou Fica comigo Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora E jamais voltou Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora E jamais voltou E nunca me amei assim E dei dúvidas de mim Escravo e cuido de mulher Vem cá comigo, meu amor Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora E jamais voltou E aí E aí E aí Pra mim o mundo se acabou E ainda foi embora E jamais voltou E nunca me amei assim E dei dúvidas de mim Escravo e cuido de mulher E aí Fica comigo, meu amor Fica comigo, meu amor Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora E jamais voltou E aí 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 E aí